Como é que a gente resolve a resistência à insulina? Como resolver? Primordialmente, diminuindo o consumo de substâncias comestíveis. Substâncias comestíveis ricas em carboidratos simples e pobres em nutrientes. Ricas em carboidratos de rápida absorção, que vão aumentar muito rápido a glicemia no seu sangue, estimulando o seu pâncreas a jogar insulina. Quando nós paramos de consumir esses carboidratos simples, que vêm de processados, industrializados, farinados, etc., você consegue parar de estimular tanto a insulina no seu corpo. Com a diminuição de insulina no seu sangue, o seu corpo começa a ser mais atrativo. Você diminui a resistência que ele tem a esse hormônio, a insulina. Então, com o tempo, o pâncreas vai conseguindo se restabilizar. Você vai dar um tempo para o seu pâncreas descansar. E também, com a diminuição de insulina cérica, com a diminuição de insulina no seu sangue, os seus músculos, o seu fígado e as suas células de gordura vão ficando cada vez mais normalizadas. A resistência que eles têm à insulina vai diminuindo. E tendo isso em vista, como acontece o ganho de peso? O ganho de peso acontece por dois fatores, principalmente. O primeiro fator seria o que você come. Um dos fatores que vai influenciar muito o ganho de peso e de gordura. O que você come. E o segundo fator seria... Frequência. Seria a frequência com que você come. O que você come e a frequência com que você come vai determinar o ganho ou a perca de peso. Qualidade, não quantidade.